Imagina trocar a sua conta de energia pela geração própria de energia solar sustentável para a sua casa, comércio ou agronegócio. Com a ajuda da New Solar, especialista em energia solar no estado de Pernambuco, você pode tornar o seu negócio ainda mais viável. Nossa equipe cuida desde a venda, instalação e pós-venda do sistema fotovoltaico com a segurança de trabalhar com os melhores equipamentos do mercado. Pensa já no orçamento e comece a economizar até 98% com sua conta de energia. New Solar, energia solar ao alcance de todos. Voltei! E aí, galerinha, seja muito bem-vindo. Você que é novo aqui no meu canal, caindo de paraquedas, já sabe, deixa o teu like, se inscreve no canal, vídeo todo dia! Mas vamos embora, vamos fazer vocês rir. Obrigado a todo mundo aí que está se seguindo, beleza? Aqui o canal do Mato Oficial, está seguindo também lá o meu Instagram, que é isso aqui, vai lá e vê a resenha do dia a dia. Mano, é o seguinte, estão botando para quebrar em mim, é! Estão me entrolando agora direto, me entrolando. Vejam o que o meu irmão e uma amiga deles fizeram comigo. Rapaz, a menina disse que tinha ficado comigo, que é uma trans, que tem uma chibata e eu peguei. Que coisa do caralho! Que rolo, velho! Quer entender? Então, vê o vídeo aí, o que fizeram comigo. O que é que eu falei o que? Não, pô, eu queria tirar uma foto contigo, né? Queria falar um negócio contigo, pô. E achou o que? Olha, fala que você está no meu celular. Você está no meu celular? Ah, cara, tem o que fazer. Não, pô, tu... O Juliano está aqui. Juliano, sim. Não, não, não é sério, cara. Ah, não, cara! Não, pô, porque... Olha, madame. Não, eu não vi ele agora. Não é fã, né? Só que não, mas você me lembra aqui, não? Não, não. Faz quanto tempo que você me segue? Quanto tempo já? Muito tempo. Sério, mano? É brincadeira, é um carinho, é muito inteligente que me segue. Não, pega. Você está aqui, pô. Quero eu só não. Não, agora eu não quero não. Você está aqui. Para que você está aqui? Não, não sei se... Fala, eu tenho o que fazer, meu filho. Sim, sempre foi o Henrique. Você é do Henrique, sempre foi o Henrique. Sempre, vai, 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 vai. Não, pô, tu está lembrado lá. Tu está lembrado no tempo que eu trabalhava ali no planta da bora? Hum, como é? Hum, no campo ali, mesmo. Pronto, aí... Tu não lembra dela não, namoral mesmo? Não, não. Tem certeza? Tem. Absoluta? Não, hoje ela está casada e tudo, tá ligado? Oxe, então... É namoral. É sério, pô. Diz aqui. Hoje ela está casada e tudo, mas... Não lembra o nome mesmo, bicho? Não, mano. Qual é o teu nome? Emily. Emily? Emily, pô. Emily, bicho, não lembra o teu não, velho. Daqui, ligado, daqui mesmo? Não tem certeza. Tem, mas qual o que? O nome é que eu tinha fovó lá no clube. Lembro, lembro. Mas eu ia falar, eu trabalhava lá, tudo, tudo, mal, mal. Hum? Não, então ela... Ela não tem lá, pô. Ela morava no meu paiquinho, tá ligado? Ela estava lá na festa, não me decidiu. Ah, beleza. Não, beleza. Se lembra, se não lembra. Beleza, mas qual o que eu não entendi ainda? É o quê? É o quê que eu não entendi ainda, né, Sérgio? Não, não. Não, mas se tivesse... Não tem ninguém aí em casa, não. Ela não tem ninguém lá. Claro. É que, na verdade, com ela, não é ele não. Como é teu nome? É ele. Vitor? Tu nome é Vitor? Aí, a gente estava conversando ali, ela me dizia na história, naquele tempo, vocês, nós conversamos lá com ela. Aí... Não tem um grande, eu não tenho estresse com estrelas, não. Eu tenho uns amigos assim. Aí ela me disse, só que naquele tempo, hoje, ela fez cirurgia e tudo, tá ligado? Ela foi, tu é um trans, não é? É, eu não treco. Aí ela disse que naquele tempo, pega... Os vagos viram atrás. Agora, dizendo que elas são minhas. Eu acho que o que aconteceu na peste é essa, filha? Eu vou guardar para ele, ele está tentando te assumir agora. Eu? Você é caído. Ficava contigo? Isso, porém. Poxa, é doido, deve ver milha ali, viu? Foi, não foi? Doido. Não, eu tenho maior respeito com vocês assim, maior respeito com o mundo. Eu tenho até amigas que também são assim. Sim, agora tu quer assumir nós. Qual é o problema de assumir agora? Eu vou assumir o problema que eu... Mas, vê, tu vem aqui para casa e tem um minho para tirar foto comigo. Beleza, eu tirei a foto com a menina. Sim. Aí, tem que ficar com a menina, você tem que ficar com a menina sem ter ficado. Não, não, não. Você ficou. Eu não fico com você, não. Você ficou, sim. Vai, vai, vai. Vai quanto tempo isso aí, mais ou menos? Tem um tempinho já. Então, eu vou lembrar aí. Tem que eu trabalhar aqui, rapaz. Não, meu filho, mas eu nunca fiquei com um como, não. Não, não, não. Só que hoje agora ela está... Não, vai, volta aí, eu vou mostrar isso. Só que hoje ela foi à cirurgia, olha como ela está. Não, ficou muito linda, tuquinho, tal. Mas, naquele tempo... Ela me desculpou, eu não fiquei contigo, não. Não, naquele tempo ela tinha que ficar com o caso com ela. Oxe, é doido, eu peguei com o cor de ninguém. Deixa eu assumir nada. Deixa eu assumir nada. Ih, lasca, amor. Deixa eu assumir nada. Deixa eu assumir nada. Deixa eu assumir nada. Não, eu estou assumindo nada. Não, eu não fiquei contigo. Tá, 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 tá. Olha, vai para essa conversa aí, que esse Juliano foi no mercado. Sim, é sério. Deixa eu assumir nada. Sim, é isso aí, ó. Sim, é porque ele tem que assumir agora o negócio. É o que eu não achei nessa conversa. Bem, se alguém soubesse esse negócio, dizer que eu... Que eu peguei na chibata da bebida. 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 Ele já pegasse na chibata? Já tem porra. É fácil, velho. É legal. Você pegou. Eu peguei. Você pegou assim. Sim, vamos lá. Peguei. Sim, era só o que lembrar. Não, eu não quero levar ela disso, não. Tu não faz termina. Não. Eu não fiquei, não. Eu não fiquei, não. Eu não fiquei, não. Como é que eu posso fazer uma coisa para você se eu não fiz? Você fez. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu fiquei com trigo. E que beleza? Não tem. Pronto. Não tem o campo baixo. Não tem a rebancelha de baixo. Tem o campo. Embaixo dele. Ela disse que... Poxa, a inflação. Poxa, que conversa com a doença do rato. Quando foi? E o que é que tem, irmão? Poxa, vai. Que lasca. Não. Ai, que lasca a palavra. Queria matar. Tá nervoso, né? Por que você quer assumir agora? Eu vou assumir. Porque é difícil. Eu peguei. Eu peguei. Eu não peguei, não. Eu gosto de mulher. Peguei ramo, velho. Agora você gosta de mulher. Mas naquele tipo, você vai procurar a mulher. Poxa, que mulher? 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 Eu gosto de mulher. Mulher. Não tenho nada contra vocês. Eu já falei. Tem o maior respeito do mundo. Eu não lhe conheço, mano. Eu não fiquei com você, mano. Agora não. Meu Deus. Eu não fiquei com você. Daquele tipo, você só me procura. Eu? Você. Doze não. É só pra furar ela. Hein? Como assim, meu caralho? É doze não. É mentira. É doze não. É doze não. É doze não. É doze não. É doze. Se ela tivesse, eu só dizia ela. Vem com esse negozinho. Vem com esse negozinho. Vem com esse negozinho. Mas, qual é que vai ter uma dessas? Não. Não. Fica com esse negozinho aqui que eu peguei com... Peguei um gachinho batalha com esse pé. O que ele tem? E a tromba faz um gachinho muito. Se eu tava. Depois que você pegou, tem muito agosto que ela sumi, né? Hã? Depois que pegou, tem muito que ela sumi. Sim. O que eu peguei? Eu peguei porra de uma droga, velho. Falei, caralho. Eu peguei de tempo. O maior jogo. O maior jogo. O maior jogo. Aqui, batonha. Mostra aí. 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 Isso é tu, Otaro. Ei, ei, ei. Cavastro não... Ô, Zé. Tu agora cavastro não pegadinha, Zé. Peguei tu. Você vai pegar a churragem? Toma. Você vai pegar a churragem? Toma, Zé. Porra é? Essa é o viado. Eu disse que eu ia pegar você. Eu disse que é minha amiga, pô. Ela é casada. Tudo tem filho. Tudo aí é casada, pô. É uma mulher mesmo, pô. Só que eu chamei ela para pegar vocês, né? É o viado, né? É o viado, né? É o viado. Ah, você tá aqui que eu te trouxe. Eu vou lhe pegar. Vou lhe pegar. É. E Juliana sabe disso não, né? Juliana sabe disso não, né? Juliana sabe disso não, né? Juliana saiu do nada, velho. O menino. Juliana que escondeu a câmara e tal. Antes de sair ela tá lá em casa. Ela tá... Foi não. Foi nada. Eu tô mostrando na rua com essa reserva. É uma amiga, pô. Minha vizinha mora aí lá embaixo. Ela mora. Não é? Eu vou acabar lá falando tudo. Eu vou pegar. Tu tá lascado. Não salto em nada. Ele não é o rei das Astrobras? Toma. Sim, mas isso não existe não, meu amigo. Galera, olha. Não, beleza. Trolei ele. Junto com o Emily. Agora vocês. Aí é com vocês. Vou deixar uma meta aqui de 3 mil likes. Não, esse é o celular que dá pra ver não. Que bom senhor. Ai é? Se vocês contarem 3 mil likes eu trole ele de novo. Porque agora... Agora é comigo. Não, meu filho. A partir de agora é comigo. Não leva me trolando. William me trolando. Não, não. Agora deu certinho pra você, mano. Valeu galera.